Cara, o que? Cochilei na boleia do meu caminhão, galera. Ah, cochilei também um retão desse, ó. Ai, 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 como é que eu vou tirar daqui agora? Será que ele sai de ré? Pra trás não vai. Vou sair aqui. Vai ser nossa última cartada. Se não der, vamos ter que chamar o chocão do guincho. Ah, mas aí não vai ser. Vai engalhar o fundo agora. Ah, agora quebrou. Agora acabou. Não, devo nem chamar o chocão do guincho. Vem patinando demais, ó. Muito peso, muito peso. Vou abandonar a carga. Vamos ver se sai sem a carga então, galera. Abandonei a carga, já tá anoitecendo pra caramba. E agora, seja o que Deus quiser. Opa, tá vindo. Não para, não para, não para, não para, não para. É belíssimo, galera.